Jornal da Tribuna A equipe chegou no cemitério Encontrou aí algumas peças de bronze Jogadas na rua Sadamoco Curahashi Nenhum suspeito foi preso E essas peças, elas foram recuperadas E a Prefeitura lançou agora há pouco Uma nota, uma reportagem informando Que desde o começo do ano até agora Já foram seis casos de furtos em cemitérios aqui da cidade Principalmente no cemitério Cristo Rei E que essas estátuas, elas são super pesadas Que pesam aí em torno de 100 quilos E que a Prefeitura aqui de Apucarana Acredita que é uma quadrilha Que vem agindo nos cemitérios da cidade Pra quê? Pra furtar peças de bronze Pra vender esse bronze E depois, provavelmente, pra bancar aí vícios De drogas, bebidas, enfim Geralmente é por troco de drogas Que as pessoas furtam bronze aqui na cidade E a Prefeitura de Apucarana pede uma resposta Em relação a esses furtos Que acontecem nos cemitérios aqui da cidade Agora são seis e quarenta e cinco Um adolescente de dezesseis anos Foi apreendido por tráfico de drogas No Jardim Ponta Grossa O jovem estava com oitenta e cinco pedras de craque Quatorze porções de maconha E uma porção de cocaína O adolescente, apesar da pouca idade Já é conhecido no meio policial Agora são seis e quarenta e seis E atenção Um idoso de setenta e sete anos Foi encontrado morto dentro da própria casa No centro de Marumbi Conforme a PM A vítima tinha uma lesão na cabeça E tinha muito sangue pelo cômodo Onde ele foi encontrado nessa casa Além disso, a PM encontrou um pedaço de madeira Que pode ter sido utilizado Para praticar o crime João Pereira, ele morava sozinho E esse crime, esse caso É investigado Que situação nas setenta e sete anos E morrer dessa forma A polícia investiga realmente Para saber o que aconteceu lá em Marumbi Para mais informações do setor policial Basta acessar o site TN Online O que aconteceu lá em Marumbi 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 O que aconteceu lá em Marumbi